Oi pessoal, Atacado Pequenos da Mamãe mostrando pra vocês agora o nosso lote de inverno que é pra vender agora, tá? Então é um lote formado por 35 peças, essas são calças de moletom, camisas manga longa, tá? Tanto gola V quanto gola careca, redonda, né? Vai ter polinho também. Esse lote vai do tamanho 1 até 18 anos, né? Então tem pecinhas tamanho 1, 2, 3 até 18 anos, tem G, 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 tá? Pra quem precisa de um tamanho um pouquinho maior, né? Tem conjuntos, tá? Conjuntos, por exemplo, a parte de cima é manga longa e a parte de baixo é uma calça de moletom, tá? Então tem conjuntos da numeração 1 até 8 anos, que é o nosso infantil, né? Então assim, ó, pra quem precisa de um lote que tem bastante juvenil, esse é o teu lote. Aqui é toda essa parte aqui, é juvenil e infantil, tá? E vou mostrar no detalhe pra vocês uma blusa de manga longa do nosso fornecedor Bible. Tá? Olha a qualidade, gente, bem bacana. E o mais importante, é um lote muito barato, você vai poder ter um preço de revenda bem bacana, tá? Então tem bastante opção de estampa, tá? Vai bem sortido o lote mesmo, né? E esse aqui é um tamanho bem bacana, 12 anos, tá? E vou mostrar calça de moletom. Nessa época, né, gente, é o que mais procuram, né? Então assim, ó, calça de moletom, ó, filete, cordão pra amarrar, tá? Vou mostrar o detalhe do moletom, pra vocês terem certeza, né? Então assim, bastante variedade, é isso que vocês vão encontrar nesse lote. Um lote pra vender rapidinho. Pra ver o preço, podem conversar com as nossas vendedoras no 473232 1498. Se você gostou desse vídeo, né, por favor, inscreva-se no nosso canal pra ficar por dentro das novidades. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho